E aí pessoal nosso canal é Ana Obra, estamos nós de novo aí com mais um vídeo meio cabuloso com essas caixas aqui de ovos Então vou mostrar pra vocês um vídeo bem bacana, mostra aí pra sua esposa, mostra aí pra sua namorada, pra sua mãe, pra sua tia Elas vão gostar muito disso Só vou passando aqui um óleo diesel, óleo queimado Só pra sair mais fácil depois Vou usar as réguas e vou colocar um tijolo só pra escorar Pimenta E aí 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 para retirar a casca do orro, esse aqui já está pronto, já fizemos uma retirada, um formado bacana. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto